Fala galera, Helivelto Alves na área, beleza com vocês? Mais um vídeo começando aqui galera, esse vídeo na verdade já era pra ter feito faz tempo né Que eu fiz a revisão aqui do carburador no meu carro né, e era pra testar ele acelerando forte aqui na BR Fiz um vídeo testando ele mais ou menos andando pela cidade tranquilo, não deu nenhum problema né Eu fiz a limpeza do carburador foi em fevereiro, só agora que eu vou fazer esse teste aqui, acelerar forte ali na BR Espero que não esteja muito trânsito agora né E agora já era pra ter feito antes, mas é uma daquelas coisas que você vai deixando pra trás né Você acaba fazendo outra coisa, vai deixando, vai deixando e acaba não fazendo Aí hoje eu resolvi vir testar ele aqui na BR né Aquele outro vídeo que eu fiz acelerando forte o quadrado na BR, o carro acabou morrendo né Espero que não aconteça nada hoje né Então hoje é esse vídeozinho que a gente vai fazer Dar um rolezinho aqui, acelerar ele na BR, espero que não esteja muito trânsito cara Espero que dê pra gente ir bem, porque tá de manhã cedo né Então eu acho que não tem tanto, tanta gente assim andando de carro Mas espero que dê pra gente dar aquela brincada massa pra ver como ele vai se comportar né cara Porque a última vez eu levei um susto né, vamos ver agora Cai na BR aqui, vamos acelerar ele pra ver Ó, aproveitar que não tem ninguém na pista, vamos Quarta Tá indo bem cara Ó aí amor, ó Ó, vamos ver, vamos acelerar até onde der né Ó, que chegar o trânsito tem que fazer né Ó o barulho do vento passando pelos vidros, não sei se vocês estão escutando Aí ó, esse que é o problema ó, trânsito Nem reduzi a marcha hein Deixei em quinta mesmo, bora Tava em 120, vamos ver se ele vai mais Vamos coletinha, acelera bichinho, bora Ó, tá andando bem mano Não sei se vocês estão vendo, eu pisei tudo do pé já agora Tá com a mão firme no volante né galera, porque o bichinho é leve Ó, agora o trânsito, isso que é o problema cara Isso que é ruim Ah, mas foi gostoso cara, o bichinho acelerou legal cara Não me decepcionou não Dá pra dar uma puxada melhor galera Mas eu tava com medo do trânsito, isso que é complicado cara Mas eu acho que o cabrador tá suave cara, tá bom Não deu nenhum É, indício que ia dar Que ia falhar alguma coisa assim ó Foi gostoso de acelerar cara Vou sair aqui nessa saída aqui já Lá depois é Vai dar mais trânsito ainda Escolhi hoje pra dar esse rolê no domingo de manhã Achando que não ia ter muito trânsito cara Mas aqui é o contorno leste né Aqui de Curitiba Passa por São José dos Pinhais aqui E vai pra Curitiba ali Os dois sentidos, então tá sempre lotado cara Difícil não Não tá lotado isso aqui cara Devia ter tentado feito isso no feriado no dia 11 né Ó Aqui que eu queria entrar cara Também já não vai dar Os caras tá pintando aí cara Olha aí ó Ah não cara Não sei se pronto Ah, deu uma aceleradinha gostosa com ele cara Foi bom Não sei se vocês perceberam né O videozinho vai ser rapidinho galera Não vou Fazer que nem aquele outro vídeo Que eu acelerei muito Né Por causa do trânsito Aquele outro vídeo eu acelerei na outra BR Na 277 Saí do contorno Peguei a 277 Aí lá eu consegui desenvolver mais o carro Porque Tinha mais BR e tal Tinha menos trânsito né Até que foi legal galera Deu pra andar Bem com ele né O que vocês acharam Galera Acho que o que eu vou fazer Eu vou pegar outra BR Vou cortar o vídeo Pela essa parte aqui E vou dar a volta Praticamente na cidade Vou cair na outra BR lá Pra gente acelerar Ao contrário Pra ver como ele vai se comportar galera Já volto com vocês aí Então rapaziada Tô do outro lado da BR aqui já né Aquela hora eu vim de lá Né Tá um fluxo grande também Agora eu vou pra lá Espero que não esteja tanto fluxo assim Vou pegar o contorno leste aqui Tentar cair na 277 Que tenha menos fluxo de carro Pra gente tentar acelerar né Cara Aquela hora deu uma aceleradinha Foi legal Foi bom até Né Vamos dar uma Ver se eu consigo fazer agora Aqui cara Geralmente É trânsito assim Mas a tarde Não de manhã Assim Acordei cedo Pra tentar fazer o negócio O que é de passar essa carreta aqui Senão eu vou ter que entrar na frente dela E não vai mudar muito Deixa eu entrar Vamos ver se vai Olha o trânsito que tá Vocês não tão vendo aqui Mas eu tô no retrovisor Vamos ver Quarta Sem quarta Vem quinta Ó Quer entrar na frente Daí não sei se o cara vai deixar eu passar Vai bora Vai Ah tá massa cara O golzinho tá acelerando bem Cara ó Tá firminho Vou falar pra vocês Tem que segurar firme no volante Mano Porque o bichinho é leve É levinho Levinho Nada Tá massa mano Ó 140 Uhul Pega mano Olha a jogada que deu Tão leve que é o carro mano Pega filho CHT 1.6 mano Anda sim Sai fora E anda mais mano Eu que não quis Eu acho acelerar aqui Anda mais Anda mais Anda mais Anda bem mais Eu que não quis mano Porque Cara O carro é muito levinho galera Meu Deus do céu Não sei se vocês já andaram Num golzinho quadrado Já acelerado do bichinho cara É muito leve galera É muito leve mesmo Vocês não tem ideia O quão leve é o carro Viu que na hora que ele deu aquela jogada Eu só passei num buraco Tava firme no volante Se você não tá firme ali cara Você já perde a direção dele Entendeu Então o carro é muito levinho cara Mas é gostoso O bichinho anda bem cara E ia mais cara Se não tivesse tão trânsito assim Dá pra ir bem mais cara Bem mais Bem mais Dava aí Dava sim galera Claro que dava Dava vai bem mais Rapaziada Tô bem aqui aquela vez que ele morreu Tava subindo Do jeito que eu tô aqui Eu não reduzi Só não lembro quantas por hora Que eu tava Aquela hora Tava 100 ou acima de 100 Mas foi bem mais ou menos aqui Que ele acabou Morrendo Eu tive que parar o carro Ali no canto Pra poder Pra poder ver se ele ia ligar de novo Mas foi bem aqui Assim ó Daquilo morreu Mas agora não aconteceu Bom tá bom Acho que vou dar mais uma esticadinha Ele vai poder pegar o retorno Pra poder ir embora E vamos encerrar o vídeo galera Vou cair na 277 aqui agora Pra nós ver Não sei se vocês escutam Que eu tô com o sítio fechado né O barulho do vitro que vem galera Tá muito alto aqui né Vou pegar a BR aqui agora Aqui eu acho que na 277 Vai tá menos trânsito galera Espero Dá pra gente dar uma acelerada Até ali a primeira saída Pra pegar o retorno Aí nós vai embora E encerra o vídeo daí Foi gostoso cara Caramba É pra ter feito isso faz tempo cara Mas eu acabei deixando Não sei porquê Acabei não fazendo Não fazendo Aí hoje Na verdade ontem né Falei ó Vou fazer aquele vídeo lá do Acelerando o golzinho Pra nós ver qual que é Vou fazer aqui até o próximo Tem que cair na BR De acelerado galera Ó Pintaram as faixas Que faz tempo que eu não vim pra cá Vamos Bora Quarta Tá sem Vai mais Vamos pra jogar a quinta Vamos lá bichinho Cara ele vai mais Se eu quisesse acelerar Acho que bem mais Desenvolver mais As marchas dele né Dá pra ir mais Né Só que ó Tá bom galera O bichinho anda assim Quem fala que não anda É porque não manja Da parada Olha Vai tranquilo Galera 140 Suave Ó Você não sai da prima Passar por cima Cara Cara não sai mano Saiu Aí como anda bem sim galera Ó Ó 140 Suapão Anda bem sim galera Ih Vocês estão tirando Anda pra caramba Cara Anda mais Eu que não desenvolvi Tantas marchas dele assim Acredito Cara Que ele vai bem mais Galera Encerrar o vídeo Então por aqui Já Cadê pra dar uma noção Né Ó Tá bom O carburadorzinho Do bicho Tá suavão Vou pegar o retorno Pra cá Você vê o carburadorzinho Dele Tá suave galera Porque o 6V Eu acelerei Três partes Né Aqui no vídeo Acelerei a primeira parte No controle Pra lá 140 Acelerei a segunda parte Vindo pra cá 140 Vindo pra cá 140 E acelerei a terceira parte Aqui na BR277 140 Um bom tempo Né Cara Andei bastante a 140 E podia ir mais Eu acho que ele não foi mais Porque eu também não quis pisar mais Que com medo Né Porque o carro é muito leve Galera E também porque não desenvolvi tantas marchas dele Assim Dá pra ter desenvolvido mais a terceira Mais a quarta Pra chegar na quinta O bicho já tá cheio Né E levar lá pro alto Mas beleza então galera Obrigado Vocês tem vindo comigo no vídeo Vocês curtiram O vídeo Estão curtindo o canal Se inscrevam Deixa seu comentário Deixa seu like E é nóis Falou Até mais Tchau Tchau